Porque o cervo se chama viado, ele andava junto com o macaco. Um dia, eles foram visitar a sábia coruja para ouvir seus ensinamentos. A coruja disse, vou mostrar para vocês a importância da lógica na vida. Senhor macaco, você tem um machado? Perguntou ela. Sim, respondeu o macaco. Então você gosta de fazer sexo? Respondeu a coruja. O macaco ficou perplexo. Realmente eu gosto de sexo. Mas como sabe, a coruja respondeu dizendo, pela lógica. Se você tem um machado, é lógico que você corta lenhas. Se você corta lenhas, logicamente, você tem um fogão. Se você tem um fogão, você tem uma casa. Se você tem uma casa, você tem uma família. Se você tem uma família, você tem uma esposa. Se você tem uma esposa, você gosta de fazer sexo. O cervo, que não tinha um machado, ficou inquieto e desconfortável. O macaco, porém, não deixou passar batido e perguntou, você tem um machado, cervo? O cervo, sem dar uma palavra, saiu morrendo de vergonha. Porque seu segredo foi revelado. E o macaco espalhou a conversa. Por isso, até hoje, o chamamos de veado.